Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Você já parou para refletir sobre como de fato alguma coisa que estava nos incomodando muito, como o passar do tempo deixa completamente de nos incomodar ou, inclusive, como até mesmo torna-se extremamente banal pararmos de perceber determinados detalhes que antes, de modo geral, desviavam a nossa atenção? Verdade é que sempre que vamos a algum local pela primeira vez, não é incomum que o caminho possa nos parecer muito mais longo e demorado. Contudo, quando nos acostumamos com o trajeto, após algumas idas e vindas, este mesmo caminho parecerá como que num passe de mágicas muito mais rápido para nós. Mas na prática, por que nos acostumamos de forma tão rápida a tudo que ocorre ao nosso redor? Isso acontece justamente porque o nosso cérebro foi programado para se adaptar aos estímulos, acostumando-se o mais rápido possível com eles. E por esse motivo, ele precisa ser cada vez menos requisitado para realizar uma mesma tarefa que já foi aprendida previamente. Este fantástico mecanismo de ação recebeu o nome de supressão por repetição. A grosso modo, as conexões neurais que foram constituídas na primeira vez em que uma dada tarefa foi realizada por nós, passam a ser reconhecidas de imediato pelo nosso cérebro, exigindo assim muito menos estimulação para as nossas próximas ações. Assim sendo, quanto mais nós entendermos sobre determinado assunto, por exemplo, menos esforço teremos que fazer para pensar sobre ele. Deste modo, entre outras coisas, a supressão por repetição economiza nossa energia, facilitando qualquer aprendizado à medida que o assunto em pauta torna-se comum para nós. Então, pense bem nisso. Utilize a supressão por repetição a seu favor. Adote a repetição como estratégia de consolidação de um conhecimento e caso deseje se adaptar com ainda mais velocidade, procure vivenciar o aprendizado e surpreenda-se como tudo em seu devido tempo ficará muito mais simples. E você, já tinha ouvido falar de supressão por repetição? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo.